Mãe fez pra mim, sabe? Aí, a Bruna, minha filha, usou. E agora, minha filha Clara usou. Então, assim, tipo... Não dá pra jogar fora, cara. Não tem como jogar fora. Oi, tudo bom? Espero que sim. Gente, eu sou a Rose. Esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma arrumação no meu guarda-roupa. Mas, assim, eu digo arrumação de roupa, tá? Porque, assim, vai ficar o sapato. Eu já arrumei, tá? Já tá arrumado, já. Por isso que eu tô aqui, ó, ofegante de tanto arrumar. Mas, assim, já arrumei o guarda-roupa. Então, ele está bonitinho. Vou mostrar pra vocês no final do vídeo, né? Porque mostrar agora não tem nem graça. Vem comigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente. O que que eu tenho aqui? Eu tenho dois nenéns. Olha, eu tenho essa bebê reborn que eu comprei. E mais esse que eu comprei na 25 de março. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Essa bebê reborn, essa bebezinha, eu acho linda. Eu não tenho coragem de dar, de jogar fora. Porque eu sei que vai estragar. E eu acho que ela tem o rostinho tão bonitinho, gente. Eu coloquei uma roupinha de recém-nascido nela. E deixo guardada, sabe? Essa daqui é uma bebê reborn que eu comprei. Eu comprei ela pra fazer... Quando eu fazia sapatinho de bebê, tiarinha. Pra ser minha modelo e também porque eu gosto mesmo. Ela tem um cheirinho delicioso. Olha, ela tem cabelinho de neném. Olha, ela é toda bebezinha. Olha a perninha dela, pessoal. Olha o rostinho dela. Só que tem um problema. Meu gato. Morde elas, né? O Mike tem alguma coisa com esse vinil de boneca. Então, tem que ficar aqui. Aqui tem mais um. Uma miniatura de bebezinho. Uma hora eu mostro pra vocês. Mas deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver. Então, elas têm que ficar assim. Dentro da caixa. Em cima do guarda-roupa. Tá fechado porque senão ele pega e morde. Tá fechado porque senão ele pega e morde. Encontrei mais uma coisa super legal aqui que eu preciso mostrar pra vocês. Mas isso vale aqui, não é só pra galera do Reborn, tá? Isso vale pras crocheteiras também, tá? Apesar de eu não ser assim, tá? Mas eu vou dar essa ideia pra vocês, tá? Bom, ela faz o bebezinho à mão e tudo mais. Mas aqui, ó. Vem manual de cuidados com o bebê, tá? Então, ela fala tudo aqui. Inclusive, ela fala assim, ó. Não dar banho no bebê. Não é brinquedo pra criança. Não deixa exposto ao sol. Não usa roupa que soltam tinta. Assim, coisas que estragam o bebê. E ela fala assim, não precisa pentear o cabelo todos os dias e tudo mais. Aqui, ó. Tá? Então, assim. Cuidados com o bebê. A gente pode adaptar? Cuidados com o crochê, né? E aqui vem o certificado, né? A certidão de nascimento do bebê. Olha que gracinha, gente. Não é não? E pra você, pra gente ser crocheteira, a gente pode colocar um manual de cuidados com o seu crochê. Mas num papel caetão desse daqui, mais durinho. E assim, é tão fofo. É tanto carinho que não dá vontade de jogar fora. O nome do bebê, ó. O nome da mamãe. O nome do bebê. Dois quilos. E é o nome do Kit Gema. E essa é a artista que fez pra mim. Não é legal, gente? Fala sério. Ah, agora deixa eu continuar arrumando. E o nosso belíssimo guarda-roupa ficou assim. Gente, parece que é outro, né? É simples tudo, mas parece que é outro, né? Aqui eu coloquei umas cobertinhas que estavam lá na lavanderia. Mas são cobertas tipo quando vem visita e tudo mais. Ou quando tá muito frio, a gente usa. Aqui, ali atrás eu coloquei uma malinha de viagem. Aqui tá a bebê reborn. Aqui coloquei blusa de frio. E jaquetas jeans que eu gosto bastante. Aqui eu coloquei uma blusa que eu uso bastante. Uma camisa branca nova. Que eu esqueci que eu tinha comprado ela, tá? Então, tem que deixar na minha vista pra eu lembrar. Aqui estão as camisetas e as blusinhas brancas, tá? Aqui é um vestido. Mas se eu guardar ele junto com o vestido, eu esqueço dele, tá? Essa blusinha eu não uso. Mas, de vez em quando eu uso. Essa aqui é uma rosinha. Eu adoro blusa rosa. Essa é nova. Eu tinha esquecido. Essa aqui eu achei no guarda-roupa da minha filha. Então, arrumei todas aqui. Essas aqui são as pretas. Eu gosto bastante. Essa aqui eu tinha esquecido totalmente dela. E essa aqui é uma boneca. Eu vou guardar ela porque eu não vou fazer mais outra dessa. E mais pra frente eu customizo ela. Mas, por enquanto, ela tá guardada aqui. Gente, eu tenho uns quatro metros desse tecido aqui. Olha, nem sei o que eu faço com eles. Aqui eu tenho cinto. Aqui eu tenho um negocinho que eu tô guardando aqui. Gente, são cartas, tá? Que cintos. Cintos. Bonitos. Esse daqui pretinho é novo, tá? Na parte de baixo eu coloquei saia, shorts, macacão. Ó. Short jeans, sainha. Aqui ficou as calça jeans. E aqui eu coloquei calcinha, sutiã, roupinha de praia e tudo mais. Esse baú que eu comprei, gente. Olha como eu era muito gastadeira, olha. Eu comprei esse baú pra fazer cabeleireiro, sabia? E, olha, da Marco Boni eu paguei 600 reais nesse baú. Ele tá aqui. O que eu coloco aqui, gente? Eu coloco tecido, ó. Isso aqui é tecido que eu comprei pra fazer vídeo. Nunca fiz. Mas ele está guardado porque é pelúcia. É um pedação. Aqui tem muitas coisas boas pra fazer artesanato, sabe? Então, falem aí nos comentários. Eu tenho aqui meu secador de cabelo. Um baú que tem uma máquina. Ai, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu preciso de uma bela de uma organização. Por hoje é só, tá? Vou mostrar pra vocês por cima o que temos ali pra arrumar. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Eu vou separar por partes, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho as perucas que estão naquela cadeira e já estão aqui naquele negocinho amarelo que eu vou colocar ali. Estão aquelas linhas que estão no chão ali, que são linhas que estavam no guarda-roupa e que eu vou botar em algum lugar. Ali estão os crochês que eu já fiz, tá? Mas que eu preciso organizar. Essas são as partes que eu arrumei, tá? Mas aqui pelo espelho você já pode ver ali que falta aquilo, tá? Mas a parte... Ah, deixa eu te mostrar. Deixei esse ferro aqui, ó. Tá? Porque ele é bom pra passar roupa na hora. Por exemplo, você vai usar? Passa com ele. Ele não é muito bom, não. Mas quebra o galho, tá? Essa blusinha também aqui, eu deixei aqui. Porque eu comprei. Ela é linda, mas eu esqueço que eu tenho ela. Porque fica tudo na bagunça, então eu esqueço. Mas vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês os sapatos que ficaram. Aí vocês deixam aqui nos comentários. Quer ver os meus sapatos? Eu vou mostrar pra vocês como eles estão agora. Ah, ó. Isso aqui é uma meia arrastão que eu comprei só pra fazer caracterização nas redes sociais, tá? Sim, gente. Vamos dividir por partes, né? O que vocês gostariam de ver no próximo vídeo? Que eu vou arrumar aqui e vou gravar. Os sapatos, né? Que aí eu vou colocar patins lá dentro e tudo mais. Vocês querem ver os artesanatos. As peças que eu já fiz. Ou vocês querem ver tudo junto. Ou vocês querem ver por partes. Porque, assim, eu tenho muito sapato legal. Tem sapato que eu comprei na Enjoei. Tem sapato que eu ia botar na Enjoei. Tem sapato que eu vou fazer doação. Tem sapato que eu vou vender. Então, assim, tem N coisas ali, entendeu? E tudo tem uma história, gente. Tipo, meus patins, cara. Patins fez parte da minha infância. Eu amo patins, gente. Eu amo. Mas... Tô gordinha, entendeu? Não dá pra andar. Se eu cair, eu me quebro toda. Preciso de um treino. Mas, assim, é uma coisa que eu vou fazer, tá? No meu plano, eu vou fazer. Se eu tô esperando a pandemia acabar e emagrecer mais um pouquinho, eu vou, cara. Por isso que eu não desfaço. Eu tenho dois. Eu tenho um roller e tenho um tradicional da Mulher Maravilha. Gente, foi presente de Natal, gente. Eu não posso fazer. Por exemplo, essa jaqueta que tá aqui, cara. Essa jaqueta preta de couro. Ela é de couro, cara. Eu acho que ela é de couro, né? Eu não sei, né? Na verdade, eu não sei do que ela é, não. Eu só sei que se foi o César que comprou, ele pagou caro. Porque o César, ele é metido à besta, sabe? E, assim, gente... Eu ganhei, assim, vai fazer uns oito anos. E eu nunca usei. Sabe por que que eu nunca usei? Porque ela aperta no meu braço. Eu vou pôr pra vocês verem. Bom, gente. Vou almoçar agora. Vou mostrar minha comidinha pra vocês. Um bife. Um montão de feijão lá embaixo. Arroz. E guisadinho de legumes. Eu vou tomar um suquinho aqui de caju. O Davi tá lá, sem fome. Daqui a pouco ele vai almoçar. Ele põe sozinho já. E eu amo essa pimenta aqui. Isso, gente. Já almocei. Já arrumei isso aqui. Sinto muito, mas vai ficar pra amanhã. E é isso, gente. Até daqui a pouco. Um beijo. Agora eu tenho que gravar. Gravar vídeo pra dois aplicativos que eu trabalho. Que eu tô precisando gravar. É isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.